Oi, eu sou o Gabriel Inguero e hoje eu vim falar pra vocês um pouco mais de animes e no caso hoje eu estou num dia não muito bom e já faz um tempo. Se você acompanha o canal viu que faz um tempinho que eu não posto vídeos, geralmente eu posto dois por semana e faz uma semana que eu já não posto nada. Por quê? Eu passei por problemas, muitos problemas e eu tava pensando, cara, tipo, tem que ter final feliz, tudo? Não tem que ter, sabe? Eu passei por um relacionamento de três anos e terminou e eu fiquei pensando nisso e agora eu falei, tem animes tristes que vocês precisam ver e eu vim passar pra vocês e que não são necessariamente tristes, mas com finais tristes, pois a vida não tem finais felizes. Olha só, foi uma mensagem meio triste pra começar o dia, mas nilismo em todos os momentos, Zygmunt Bauman em todos os momentos, se você não sabe quem eu estou falando, eu posso explicar em outro vídeo, mesmo isso não tendo nada a ver com o anime ou posso fazer animes sobre o que envolvem isso, mas bora lá! Hoje eu vim trazer uma lista pra vocês de alguns animes pra vocês assistirem que vocês com certeza não vão ter finais felizes ou vão ser finais muito interpretativos e vocês vão ficar pensando muito e não será só mais um anime de romancezinho com açúcar e no final feliz ou um anime shonen onde tudo é muito esperado, digamos assim. Então, foi uma lista muito rápida, eu vou falar o nome do anime e talvez um breve comentário, mas nada demais é só pra dizer que tem aquele vídeo da hora aqui pra... antes de sábado que deve sair o vídeo de One Piece e não ter nada. Então, bora lá! O primeiro anime que eu gostaria de recomendar pra vocês é um que é muito engraçado porque, tipo, todo mundo xinga esse anime quando não viu porque é um anime muito diferente. Por quê? E se você xinga esse anime, meu amigo, é porque você não conhece anime que vai ter um vídeo explicando por que esse anime é um dos animes mais importantes do mundo Jojo Bizarre Adventure Em especial a parte 1 de Jojo. Por que em especial a parte 1? A parte 2 tem, digamos, um final feliz. A parte 1, não. A parte 1 tudo acontece pra ter um final triste. E o anime inteiro é um anime meio triste. Você pode deixar tudo muito pastelão, tudo muito novela, mas... é importante. Ele... você pode não gostar da primeira parte, que eu mesmo não gostei e gostei do final É... mas Jojo é um anime importante e vale a pena ter essa primeira parte, esse finalzinho pra tu ver que, não, olha aí, você não vai ver um Naruto tendo um final assim Tu não vai ver um One Piece tendo um final assim, tu não vai ver um Bleach tendo um final assim Não vai ter um Fair Tale. Isso é um anime corajoso. E assim, em outras temporadas de Jojo também. Porque você... olha, coisas que você pode saber em Jojo que vai morrer. Não é spoiler, porque é coisas que acontecem em tradição e Jojo tem mais de 30 anos. Os cachorros e Jojo. Todo Jojo e todo cachorro vai morrer. Então, ponto. Próximo anime. O próximo anime que eu queria falar também é um anime muito famoso e que também muitas pessoas têm preconceito. Que tem um final triste. E não é bem triste, é interpretativo. É um final que abre sua mente e te vai se cansar pra caralho. Que é Neon Genesis Evangelion. Eu já fiz um vídeo sobre. Então, não preciso falar muito. Assista aí o vídeo. O Neon Genesis Evangelion, ele... meio que quebra tudo que você imagina sobre... Meca! Eu não diria que Evangelion é muito Meca! É meio merda falar isso? É meio merda que tem muita gente que fala isso como desculpa? Mas é, eu realmente considero o Evangelion mais como um anime de drama e com muito terror psicológico, digamos assim. Principalmente o final, um filme The End of Evangelion. Mas assiste o meu vídeo e você vai entender tudo. O próximo anime também já tem vídeo. Tô trazendo os primeiros vídeos que... primeiros animes que vão ter vídeo ou que já tem. Que agora, no caso, é Kuzu no Honkai. Kuzu no Honkai é um anime que trata-se sobre traição. Traição! Um anime com foco disso, você pode saber que o final não vai ser um final muito bom. Foi... Da lista inteira, eu acho que é o que tem o final mais feliz. No entanto, não é aquele final que você chega e fala... Ah, que coisa boa! Você vai ficar tipo... Mano, a vida dói, mas ela melhora, mas ela piora. E a vida é assim, nunca está bem, nunca está ruim. Ela sempre está nesse meio termo. Isso é Kuzu no Honkai. E eu já tenho um vídeo, então assista! Próximo anime que eu tô achando que me veio na cabeça quando eu tava nisso aqui, foi White Album 2. White Album 2 é um anime também de traição, no mesmo esquema do Kuzu no Honkai. Só que... Não... Tão reali... Não sei se é tão reali... Não sei dizer o certo. É que ele tem um esquema de traição também, igual no Kuzu no Honkai. Só que talvez ele é mais contido. O Kuzu no Honkai, tipo assim, tem dois personagens e o mundo expande. Nesse White Album 2... Observação, você não tem que ver o White Album 1, é só o 2 direto. São apenas três pessoas e o mundo gira em torno dessas três pessoas, no caso delas. Então, talvez o trabalho fique ainda mais bem feito aqui, em alguns aspectos. O ruim é o final. O final podia ser um pouco melhor. Mas ainda te deixa triste. E você fala... Caralho! E você pode ler a novel se quiser, pra saber todo o final certinho. Então... O White Album 2 também recomendo pra caralho. Se você quer ver um anime sem finais felizes, um anime que te faça pensar um pouco, que saia um pouco da caixinha, tá ligado? Agora, o último anime que eu vou passar aqui é o anime mais famoso de traição. Olha, vocês estão vendo que eu tô falando de animes de traição porque... Geralmente são esses animes que tem esses finais mais tristes. Porque... O que você vê geralmente é Shonen, Yeti e... Slash of Life tranquilo, é isso que mais tem. Então, quando disso acaba sendo muito de traição. Foi um Shonen, que foi o Jojo, foi o Evangelion, que eu não sei definir Evangelion. E depois só animes de traição, NTR. Então, é isso. Agora, falando sobre Skull Days. Skull Days é sobre um garoto chamado Makoto, que se apaixonou por uma garota, e uma outra garota apaixonada por ele, e essa outra garota apaixonada por ele pega ele, pega ela, pega ela... E o mundo cresce. E é um ponto que fica tão absurdo... E... Tem a morte. A morte é absurda. Ah, você deu spoiler do final do anime, igreja! Meu amigo, o anime não é bom. Simples. Skull Days, a animação é ruim, a história é fraca, é lerda. Mas no final vale a pena. Então, você vai assistir Skull Days pelo final, te garanto. Você vai assistir apenas pra isso. Então, tem pra quem você fala, nossa, eu tomei um spoiler do final. Você quer ver aquele final. Então, eu te garanto que você vai querer assistir mais o anime se você souber que o Makoto morre no final, que ele é esfaqueado. Mas existe apenas um detalhe, tem mais coisa acontecendo nesse final, e o final é muito bom. Tipo, ele fala assim, ó, seu filho da puta, precisa aprender a tomar juízo. Porque, tipo assim, esse protagonista, ele descabaça. Tipo, lembra que eu falei aqui no Kuzuma Hokai? E outras pessoas se envolvendo no relacionamento, e no White Album 2, eu sou duas. Nesse daqui, o cara, ele é um filho da puta de um livro absurdo, que ele coloca o mundo inteiro no meio da parada, e todo mundo se fode. Ele simplesmente consegue detonar tudo. Então, esses são alguns animes que eu gostaria de recomendar pra vocês. São animes que não são clichês, que não vão ter aquele final feliz, não vai ser aquela parada típica. E eu recomendo pra caralho. Então, só fazer aquele último recap. Jojo, Evangelion, White Album 2, Skull Days, Kuzuma Hokai. Faltam algum? Deve tá faltando algum, eu acho. Tá faltando algum, não tá? Ah! Tem algo muito importante. Steins Gate. Steins Gate? Porra! Mas Steins Gate tem um final feliz! Ele fica com a cor isso! Não, meu amigo. Tô falando do final alternativo que vai pra Steins Gate Zero. Que, sério. Nossa, cara. Se você viu o primeiro episódio de Steins Gate Zero, depois de ter visto o episódio de final alternativo, tu vê que ele acabei e você fala, caralho, como isso detonou, cara. É outro anime com final triste, se você viu o final alternativo. E eu não recomendo, mas... É isso, gente. Desculpa que foi um vídeo um pouco diferente. Foi eu simplesmente falando, sem edição. Nem sei se vai ter thumbnail novamente. Porque, como eu falei, foi um vídeo que eu só queria aqui pra mim aqui conversar com vocês. Então, é isso, gente. E, novamente, aquela parada. Se fizer outro vídeo de perguntas e respostas, só deixar as perguntas aí. Se eu ver que é uma pergunta bem da hora pra eu mandar pra vídeo, eu respondo em vídeo. Se não, tipo, se for uma pergunta que for pra ser respondida mais rápido, eu já respondo direto nos comentários. Então, falou, gente. Esse foi o Gabriel Ringuero. Deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima. Falou!